Então, o custo de conduta do stalking, ele às vezes é caracterizado, câmbio, e isso é uma das grandes dificuldades que as vítimas têm no mundo todo, por comportamentos que no início são bastante aparentemente inocentes, né? Que é aquele contato indesejado, se a gente estiver falando de cyberstalking, daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, aquele aparecimento indesejado em locais onde a vítima está, é aquela espera da vítima na frente do seu local de trabalho, é aquelas ligações incessantes, é quem trabalha com violência doméstica, os colegas que trabalham nessa área lidaram muito com esse stalker, que é o que a gente chama de stalker do perfil rejeitado, da ruptura relacional, que é aquela pessoa que faz centenas de ligações, que segue a vítima nos seus locais de passeio de trabalho, que espera em frente ao local de trabalho, é que manda inúmeros e-mails, quando a gente está trabalhando de cyberstalking, algumas pessoas também se utilizam da internet, então para fazer esse contato ou para trazer uma perseguição via terceira pessoa, a gente chama de stalker por procuração, mas enfim, de início pode ser algo bastante inocente assim, mas aquilo vai escalando, primeiro são pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a rejeição, de receber um não, e aquilo vai escalando, aí costuma escalar, por exemplo, quando ele escala, ele vai escalar para violação de domicílio, para dano à propriedade, tem um marcador de risco de stalking, que é muito comum no mundo todo, por exemplo, que é o abuso de animais, o abuso de animais domésticos, por exemplo, você vai se lembrar, Cambi, nos anos 80, eu acho que o filme clássico de stalking é o Atração Fatal, né, é um filme muito famoso, um dos mais famosos do mundo sobre stalking, que há um episódio de pet abuse, de abuso de animais, e aí se estima que 25% dos casos podem escalar para agressão física e sexual, ou sexual, e 2% dos casos a homicídio e feminicídio, é isso que as estatísticas internacionais nos dizem, é claro que nós ainda não temos estatísticas no Brasil, é um fenômeno, embora muito antigo, a gente tratava ele como o meia-cinco da lei de contravenções penais, né, então nós vamos ter que construir toda uma cultura do delito de stalking, então o comportamento em si pode ser inocente, pode não ser, né, ele pode não caracterizar, ele pode caracterizar uma ameaça direta, mas pode não, a questão é, é o padrão de assédio, de importunação, de insistência que deixa aquela pessoa com medo, olha, eu sei onde você está, eu te sigo em todos os lugares, às vezes começa com uma conversa insistente de internet, mas depois de um não, aquela pessoa cria perfis falsos para tentar contato comigo, ela se torna ofensiva, ela gera haters para mim, então pode começar de uma forma inocente, com esse simples contato, mas ele vai escalando para condutas mais gravosas. Tchau!